Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, eu já falei várias vezes que eu não ia me meter mais nesse tipo de assunto aqui no canal Embora a gente, frequentemente em live, esteja comentando sobre os acontecimentos Da atualidade aí na área da política Mas faz bastante tempo já que eu não trago um vídeo sobre isso aqui no canal E eu peço, cara, que se você for entrar aqui pra encher o meu saco Pra falar, Baltar, não se meta mais nisso, ai Baltar Cara, o meu canal ali já era, filho Eu já tenho o público que eu tenho E as pessoas sabem quem eu sou Elas apenas não gostam de mim, meu canal não vai crescer Ou deixar de crescer Pelo que eu comento aqui As pessoas já me conhecem, quem quiser seguir segue Quem não quiser não segue Eu já nem estou mais ligando pra isso A única coisa que eu ligo aqui atualmente É que as pessoas que gostam realmente do canal Possam apoiá-lo Porque está cada vez mais difícil Criar conteúdo aqui A gente tem visto tudo o que está acontecendo aí Entre o nosso grande ministro Alexander Já há bastante tempo, né O Alexander tem testado a paciência, né Esticado a corda aí Da nossa temida democracia E o Elon Musk, né Que decidiu botar pra fora Todo o autoritarismo, né Que o STF tem colocado em cima do Twitter Nesses últimos anos E acabou, né Na opinião do próprio Elon Musk Que reflete a opinião de muitas pessoas Principalmente aqui do canal Acabou, de certa forma Interferindo diretamente na eleição Do nosso grande Lulinha O presidente do amor Bom Se o teu cérebro está funcionando perfeitamente Se todas as suas faculdades mentais estão em ordem E você acompanhou tudo o que aconteceu Nos últimos anos no Brasil Eu acho difícil Que você tenha imaginado Que a gente chegaria Em 2024 Vivendo esse momento Que a gente está vivendo Principalmente se você viu Tudo o que aconteceu Desde pelo menos Aquelas manifestações Que rolaram pelo Brasil Em 2013 Depois Ainda assim O povo foi lá Foi pra rua Xingou Ninguém aguentava mais o PT E ainda assim Tudo bem que era contra o Aécio Neves Elegemos Elegeram melhor Novamente o PT E aí a coisa foi Por água abaixo Mas ali O Brasil Ele estava Tão de saco cheio Que Porra Decidiram Olha Agora Alguém tem que fazer Alguma coisa Foi daí que surgiu A Lava Jato Descobriram lá Os rombos Na Lava Jato Onde era feito Desvio De verba Pra poder Alimentar os partidos políticos Pra poder alimentar a campanha Então é uma porrada de gente Provavelmente foi eleito Com dinheiro De mutreta Principalmente dos partidos Envolvidos diretamente Quase todos os partidos Estavam envolvidos Porque É uma sugerada do cacete E Pela primeira vez Cara Na história do Brasil Que eu saiba Pelo menos que eu saiba A gente começou a ver gente Poderosa Quando eu digo poderosa É Político Empresário CEO De empresa Sendo preso Cara E cara Olha Se você é uma pessoa Do bem Se você é uma pessoa Que torce Pelo futuro Não o futuro do Brasil Mas pelo futuro Da terra Onde seus filhos Seus netos Vão crescer Cara Eu duvido Que não tenha acendido Um tiquinho assim De esperança No teu coração Naquela época E Parece que tudo isso Chegou no ápice Em 2018 Quando O Bolsonaro Ele quebrou o sistema Como é Que que o Bolsonaro Fez pra quebrar o sistema Nenhum desses políticos Nenhum partido político Nenhum partido político Acreditava que a internet Pudesse se tornar O meio mais importante De comunicação Porque pra eles Ainda Era a Globo As propagandas políticas O rádio Que elegia Os políticos no Brasil Só que o Bolsonaro Ele criou Conseguiu criar um movimento Nas redes sociais De pessoas que Que estavam Órfãos ali De algum representante As pessoas viviam Compartilhando Coisas do Enéas Viviam compartilhando Pô Mas se o Enéas Tivesse sido eleito E tal Eu era um desses Que ficava Eu até trabalhei No lugar onde o Enéas Trabalhou E eu ficava perguntando Para as pessoas Pô Como é que era o Enéas E tal E As pessoas viram No Bolsonaro Um sucessor Olha Esse cara aqui Pode tirar a gente Da merda É ele Ele é o Messias Ele foi o cara Escolhido por Deus Para a missão Para poder Livrar o Brasil De toda a tirania Do mal E O Bolsonaro Ele foi eleito Né Com aquele jeito dele Que De tiozão do churrasco Né Que muita gente Passou a odiar ele Mas não Pelas coisas que ele falava Pelas merdas que ele falava É porque via nele Realmente É Que o cara tinha Por exemplo Uma massa muito grande Né De seguidores E que ele realmente podia De alguma forma É Atrapalhar O O O O sistema É O funcionamento do sistema Né E aí Os caras tomaram Ódio dele Né A mídia Né Os professores Muitos funcionários públicos As pessoas que É Começaram a cooptar Até alunos De escola A gente teve aqueles movimentos De De Greve de estudantes Em escola pública Né A gente A gente viu tudo isso aqui Cara Greve de estudante De escola pública Era O resumo da obra é Os caras De escola pública Que já seriam Enrabados Pelos alunos Do Pedro II Pedro II Não Desculpa Pedro II Estava no meio Também Os alunos Eram obrigados A ir de saia Para o colégio Brincadeira Mas era mais ou menos Assim que acontecia Santo Agostinho Colégio Militar Esses alunos Que já seriam Enrabados Por esses caras No Enem Que é o Principal Aqui no Brasil Ou em todos os Vestibulares IMI Qualquer coisa Eles Seriam Ainda mais Enrabados Os caras Perderam um ano Os caras Ficaram lá Aprendendo aula De capoeira Ditadura militar Aula de piche Andar de skate Esse tipo de coisa Os caras Estavam ali Preparando A cabeça Dessa galera Dessa galera Para poder Fazer o que? Votar Votar Em 2018 Não porque Provavelmente Não teria Idade Mas Em 2022 E Quando eles Perceberam Que o Bolsonaro Significava Isso O Bolsonaro Ele tinha um Significado Muito maior Do que ele Poderia fazer E do que ele Realmente era Porque o Bolsonaro Era um Deputado Era muito Conhecido Aqui no Rio de Janeiro Desde a época Que ele era Vereador Porque os militares Só tinham Nele Alguma esperança De ter um Aumento Alguma coisa Assim E Ele começou A representar Muitas outras Coisas como Conservadorismo Como Família Pátria Liberdade Essas coisas Que estavam Completamente Embaixa Entre O povo Brasileiro Ninguém mais Falava sobre Patriotismo Sobre Família Sobre Religião Ninguém Nenhum Político Defendia isso O Bolsonaro Pegou Todas essas Bandeiras Angariou Muita gente Por mais Que ele fosse Um deputado Que tivesse Teto de vidro Como todos eles A gente Via lá Por exemplo A gente Viu A primeira Coisa Que pesou Sobre o Bolsonaro Foi o lance Da rachadinha Do Flávio O Bolsonaro E depois Ninguém Entendeu Por que O governo Não Entrou num Embate Contra o STF No primeiro Momento Muita gente Trocou de lado Por conta Disso Porque esperava Ah não A Lava toga Lava toga A gente ia saber Tudo que acontece No STF Poderia saber Poderia saber Mas quem sou eu Para dizer que isso Ia funcionar Ou não A gente não sabe Como o STF Reagiria Naquela época Mas a verdade É que por conta Dos Do próprio Das próprias merdas Que o Bolsonaro Falava Que ele dava Muita munição E por conta Do passado dele Que nem De longe É cabuloso Igual o passado Dos petistas Ou por exemplo Do Lula O pessoal falava Ah mas a rachadinha Do Bolsonaro Ah mas o Eduardo Bolsonaro Trabalhava no gabinete Do Roberto Jeve A pessoa em Brasília Quando fazia Faculdade Aqui no Rio de Janeiro Tinha mutreta É óbvio que tinha mutreta Todos esses caras Faziam mutreta Todos Todos eles faziam mutreta Só que a gente Via no Bolsonaro Muito mais Do que ele era E ele decepcionou Decepcionou Óbvio que decepcionou Mas no meio De tanta decepção Tanta merda Que ele falou Algumas coisas Foram feitas Que beneficiaram a gente Teve uma porrada De imposto Que diminuiu Sobre remédio Sobre gasolina ICMS Videogame Uma porrada De coisa Que diminuiu Só que Parece até que Cara Como diz O grande Lully Que a natureza Estava contra O Brasil E o mundo A natureza Estava a favor Do esquerdismo Porque Ainda bem Que a natureza Entre aspas Parafraseando O nosso grande Lully Criou esse monstro Chamado Coronavírus Para as pessoas Entenderem Como elas precisam Do Estado Então Ele Agradeceu Porque graças Ao coronavírus Eles conseguiram Que uma pecha De genocida Pegasse no Bolsonaro Porque Fogo na Amazônia Não pegou Val do Açaí Não pegou Rachadinho do Flávio Não pegou Miliciano Não pegou Assassino da Marielle Não pegou Tantas outras coisas Agora tem Importunador de baleia Nada disso pegou Mas genocida Pegou Genocida pegou E graças a isso Os caras conseguiram Tirar o Bolsonaro Da jogada Que era a última Era a última Esperança Que a gente tinha Ali Para poder Tentar Um tiquinho assim Frear Os avanços Que O STF O PT O sistema Estavam fazendo Contra o povo Por conta disso Por conta disso Tudo Por conta do Bolsonaro Ter mostrado Que era possível Você Se eleger Você Angariar Uma porrada De pessoas Que pensam Como você Ou pelo menos Pensam Que você Representa algo Que elas acreditam Que era Pela internet Os caras Decidiram reagir E reagir com força Então Já no governo Do Bolsonaro Eles começaram A perseguir Jornalista Que dava opinião Diferente Começaram A perseguir Perfis Canais De Youtube Começaram A desmonetizar Primeiro desmonetizar Depois tiraram Do ar Qualquer um Que questionava O sistema Eleitoral Brasileiro Coisa Que Todo mundo Fazia Abertamente Inclusive Deputados Inclusive Ministro Do STF Falava Que tinha que ter Um voto impresso Todo mundo Começou a ser Calado Todo mundo Ficou com tanto medo Que mudou até de lado Mudou o discurso De muita gente Teve gente aí Que a gente viu O cara ficou em cima Do muro Falou Não É claro que a gente Confia Nas nossas urnas Eletrônicas Nossas instituições Democráticas E cara E vários Abusos Começaram A ser feitos Em cima De pessoas Comuns Eu conto aqui Um caso Quando a gente Fala disso Que Quando passou Aquela live Daquele argentino Falando das urnas Eletrônicas Se era mentira Ou não Foda-se Foda-se A gente estava Na Twitch Ao vivo Né E no Youtube Também Eu transmitia Tudo que tinha a ver Aqui com o Bolsonaro Eleição Transmitia no Youtube No meu canal principal Nesse canal aqui Eu abria live E a gente acompanhou A live Do argentino Ao vivo Quando terminou A live Estava todo mundo Caraca Mas porra Será que essa porra é verdade Será que essa porra é mentira A galera falou assim Baltar Apaga essa live Porque essa porra vai dar merda Eu falei Pô Apaga a live Porque vai dar merda É apaga essa porra Apaga essa porra Eu fui lá e apaguei A live Tinha um cara Que tinha um canal Aqui Que era aquele corte Do Baltar Que fazia várias zoeiras Ele fez uma zoeira Com essa live Do argentino Com a minha cara Eu Zoando Ele fez uma zoeira Lá Tiraram o canal Do cara Tiraram a monetização Do canal Do cara Medidas Judiciais Tiraram o canal Do ar E tiraram A monetização Do cara O cara ficou Sem ganhar dinheiro Era o Ganha pão Do cara Poderia ter sido Comigo Eu ia perder O meu canal O meu trabalho Tudo que eu criei Mais de 3 mil Vídeos Foda-se Por que? Por qual motivo? Por ter feito Uma porra De um react Ter feito Uma porrada De zoeira Em cima Da parada E quando a gente Pensa Que os caras Eles agem De uma forma Assim como se As pessoas Que apoiam Bolsonaro Fossem Terraplanista Eles acreditam Na terra plana Eles são Antivacina Eles são Tipo assim São alienígenas Tem essa Vertente? Tem 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 gente que fala Que o Lula é clone Tem uma porrada De loucura Tem um monte De loucura Mas não eram Os loucos Que eles estavam Bloqueando Né No segundo turno Da eleição Eles tiveram Coragem De tirar Do ar O perfil Do Nicolas Gadeira Que tinha sido O deputado Mais votado Do Brasil O cara ficou Sem poder Se comunicar Com as pessoas Que elegeram ele Enquanto isso A gente viu Vários outros perfis Saindo do ar Vários Vários Sendo desmonetizados Nego fugindo Do Pro Estados Unidos E o caralho Enquanto isso Qual o perfil De esquerda Que tava fazendo Fake news Na cara de pau Né Bolsonaro Como é que era Estuprador Bolsonaro Canibal Algum perfil De esquerda Caiu Tava muito Claro Tudo Muito Claro Que tava acontecendo Você só não enxergava Se você não Se você não Quisesse Né Os caras Estavam Reagindo O sistema Estava reagindo Contra a internet Contra a internet Principalmente Quando a internet É Tava Reagindo Né Tava agindo Contra O sistema Estabelecido Né Porque A esquerda Não tinha tanta voz Assim na internet Hoje Os canais De direita Perderam Completamente A visibilidade Pelo menos É o que eu vejo É o que eu sinto Pra mim Não aparece Mais nenhum Canal de direita Nada 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 Se eu procuro Alguma coisa Sobre política Aparece o UOL CNN Mesmo eu nunca Abrindo esses canais É exatamente Isso Que aparece E Agora A gente Precisou Que um Que um Um cara Por conta Da 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 ideologia Dele Do compromisso Dele com A verdade Com a transparência Pelo menos É o que ele diz Comprasse Uma plataforma O Twitter Né Que vinha manipulando Essas coisas Assim como o Facebook O que fez também Na época Das eleições É Precisou que o cara Comprasse E jogasse Na cara De todo mundo Tudo que estava acontecendo Olha aqui o que o STF fazia Olha o que fizeram Nos Estados Unidos Também Contra o Trump Tudo que aconteceu Nos Estados Unidos Se repetiu aqui Idêntico Idêntico E quando o Trump Caiu lá Eu falei O Bolsonaro Vai cair aqui Vai cair aqui Eu só não Não contava Eu só não contava Que O STF Ia ter coragem De descondenar O Lula Em três instâncias Onde a pena Foi aumentada Se não me engano Foram 22 juízes Né E deixar o cara Ser Candidato Novamente Né Aí ficava Aquela porra Assim Não Mas o Lula É inocente A galera de esquerda Eles sabem Que é mentira Eles sabem Que o Lula Participou Eles sabem Que existiu A porra Da Lava jato Foi devolvido Dinheiro Pra caralho Foi uma porrada De gente presa Os caras confessaram O crime Entregaram Um monte de gente E o que aconteceu Tá todo mundo Solto Todo mundo Voltou Pra poder O Cabral Com 400 anos De cadeia De pena Ele voltou Ele tá Solto E ele vai Se candidatar De novo E eu Vou Votar Nele Foda-se Foda-se Eu quero ver o caos Agora eu quero ver o caos Você tá torcendo Pra quem Baltar Elon Musk Ou Ou O Alexandre de Monagem Eu quero ver o caos Eu quero que o Elon Musk Chegue lá e diga assim Olha só O STF livrou A cara Do Lula Mesmo E botou Um bandido De volta Na presidência Da república Do Brasil E eles estão Calando As pessoas Que tem um pensamento Diferente E não tem nada De terraplanismo Não Os terraplanismo Tá tudo solto Aí Tá tudo solto Eles estão calando Quem tem opinião Embasamento Né Lógica E estão Colocando fatos Na mesa A gente viu Que a Globo Ficou quietinha A Globo Ficou quietinha E agora os caras Voltaram Elon Musk É bilionário É do Ficou rico Por conta do Apartheid O pai dele Sofria bullying Na escola E agora Ele usa O twitter Como brinquedinho Dele Pelo amor De deus Cara Pelo amor De deus Isso tudo Tava na cara Todo mundo Viu acontecer Todo mundo Viu Todo mundo Viu a internet Surgir como Uma potência Todo mundo Viu O bolsonaro Ser eleito Por conta Da internet Só por conta Da internet Sem gastar Quase porra Nenhuma Sem gastar Quase nada Qualquer um Precisa de fundão Do cacete Eleitoral Agora Qualquer um Com a internet Faz uma Uma campanha Precisa Não é Precisa Todo mundo Viu O sistema Reagir contra a internet E é isso Que está acontecendo Agora Lá Lá atrás Eles já tentaram Lá com o marco civil Da internet Só que teve Muita reclamação Né Agora os caras Voltaram Filho Com ódio No coração Cheio de ódio A gente viu o Lula Falar com todas As letras Eu não vou descansar Enquanto eu não Fuder O Sérgio Moro E o Moro Ah o Moro é um canalha O Moro não sei o que Cara o Moro Não era político Filho O Moro entrou Num jogo de cobra Ali Ah o Bolsonaro Queria intervir Na polícia federal Para livrar a cara Da família dele Você duvida? Eu não duvido Eu não duvido E o Moro falou assim Não eu quero ser limpo Não vou participar Dessa porra Se fudeu Se fudeu Não soube jogar o jogo Né Aí foi Aí é odiado pela esquerda É odiado pela direita E agora ele vai Ele vai Provavelmente perder o mandato Nego vai Prender ele Se der mole Se ele não fugir Lá para o Estado Nego vai prender ele E a gente Tá vendo os Bandidos Prenderem Os mocinhos Parece que o Sérgio Moro Ele foi atrás Do Gilmar Mendes E Gilmar Mendes Falou que a única coisa Boa que o Bolsonaro Fez Foi tirar o Sérgio Moro De Curitiba Para você ver o nível Da parada Olha cara É tanta sujeira Que eu não tenho A mínima esperança Mais no Brasil A mínima Não tenho E eu não quero Ficar perdendo tempo Com essas coisas Tem muita gente aí Que perde tempo com isso Porque a galera Ganha dinheiro com essa porra E aliás É uma boa forma De você ganhar dinheiro Só que é claro Uma hora A casa pode cair Para você né A PF bate lá Fala que tu tá Propagando fake news Te prende Pega o teu computador Acaba com a tua vida Então eu sinceramente Não quero mais Não tô nem aí Para essa porra Nego não quis o Lula Que eu acho Embora eu acho muito difícil Isso ter acontecido Como é que o cara Tem 60 milhões de votos E o cara Não pode sair na rua O cara não sai na rua Você viu o Bolsonaro Em qualquer lugar Qualquer lugar Que o Bolsonaro ia Tava todo mundo lá Mito, mito Algumas pessoas xingavam ele De genocida De maluco De racista Mas era uma massa Que tava ali Aplaudindo o cara Pedindo pra tirar foto Até hoje Cara Manda o Lula Sai na rua O Lula Sai na rua Você já viu O Lula Na rua Já viu Isso acontecendo Chegou pra mim Aqui uma Uma Matéria Que algum canal De televisão fez Falando sobre Os gastos Do STF Cada ministro Do STF Eu não sei Se a cada ministro Ou se são todos os ministros Custam cerca de 700 milhões Por ano Pro Brasil 65% Dos juízes Aqui no Brasil Ganham acima do teto De 39 mil Acima do teto Os ministros Do STF Têm um vale de alimentação De 90 mil reais Por mês Além disso Eles têm O seguro O auxílio moradia De 11 mil Os caras Têm direito A 220 funcionários E um desses funcionários É somente Pra ver o caimento Da toga dele Os caras Têm funcionário Pra poder puxar A cadeira deles Pra eles poderem sentar Ali na parada E enquanto isso Cara Você vê Cara O povo O cara Não pode comprar Filho Não pode comprar Não pode comprar Nada Você vai no mercado É um absurdo Tá tudo um absurdo Cara Eu não consigo Mais comprar Sabe uma porra Que eu gostava de comprar Aquela batata Pringles Além deles terem Diminuído o tamanho A minha consciência Não deixa mais Eu comprar Eu só como aquela porra Quando minha mãe Comprar pra mim Ah Pô Comprei aqui pra você Mas eu não Eu não tenho mais Minha consciência Não deixa eu comprar Aquela porra mais Porque tá 15 reais Caralho 15 reais Não dá Não dá Não dá Não dá Você vai num lugar Você para o carro Num shopping É 30 reais 40 reais 50 reais De estacionamento A gasolina Aqui no posto Aqui Da esquina Tá 6 e 49 Sei lá 6 e 49 Tem postos Que são um pouco Mais baratos aqui Mas voltou Imposto na gasolina Imposto federal Na gasolina Que o Bolsonaro Tinha tirado Voltou uma porrada De coisa Tudo ficou pior E quando você Argumenta Contra as pessoas Você fala assim Pô cara Mas vocês falaram Que a gasolina Que você vai no mercado E enche o O carrinho Com 100 reais Eu não tô vendo isso não A gasolina Tá 6 e 40 Aí o cara fala assim Ah mas na época Do Bolsonaro Foi a 10 reais E você não falou nada Aí você fala assim Cara Olha Ou você é Canalha Ou você é maluco Só tem essa explicação Não tem outra Não tem outra explicação Né Então Os esquerdistas Ali maluco Que ficam se retroalimentando Entre eles Eles sabem Que todas as coisas Que eles defendem É loucura Que todos esses caras Que eles defendem Hoje em dia São bandidos Estavam presos Ou pelo menos A maioria É bandido Deve ter um ou outro Ali Que não é Mas você precisa Ser de esquerda Você precisa Defender esses caras Pra ser de esquerda Você poderia falar assim Pô não Capitalismo Cara é uma merda Porra Tu tem que falar Oito idiomas Tem que ser bonito Grande É Inteligente Tem que estudar Pra caralho Fazer intercâmbio Pra poder ganhar Um emprego Pra ganhar dois mil reais É uma merda É uma merda Né Você não tem direito A Você tem que pagar Duas vezes Tem que pagar o SUS E tem que pagar O hospital privado Pra você poder morrer Num lugar Um pouquinho melhor Que é basicamente isso Né Que aumenta Todo ano ali Cara 30% 50% De aumento De plano de saúde E foda-se Né Você pode falar assim Não Capitalismo é uma merda É uma merda Eu preferia Que fosse Sei lá Um pouco mais Eu preferia Que o pobre Tivesse Um hospital decente Uma Uma escola decente O cara A pessoa Tivesse comida Tivesse um auxílio Mas você precisa Defender Esses Esses caras Que você acha Que vão fazer isso É o Lula É o Lula Que falou que morreram 12 milhões De crianças A porra do papel Dele tava assim 30 mil pessoas Morreram Entre as 30 mil 10 mil Provavelmente Eram crianças Ele falou que 12 milhões De crianças Morreram Na faixa de Gaza O cara Continua agindo Como se as pessoas Tivessem a cabeça De 1970 Só que As pessoas Que defendem ele Sabem De toda A canalice Dele De todas as mentiras Sabem de tudo Só que eles fingem Que não sabem Eles fingem Que acreditam Fingem Que tão certo E eu não consigo Entender porque Essas pessoas Fazem isso Se elas não Tão ganhando nada Ou é na esperança De ganhar alguma coisa Ou estão ganhando Alguma coisa Porque Não é Possível Não é possível E a gente Precisou Que uma porra De um cara Que tem dinheiro Pra caralho Comprasse O Twitter E falasse assim Olha aqui Mundo O que está acontecendo No Brasil É isso que está acontecendo No Brasil É isso aqui Vamos jogar Os pratos limpos Isso aqui O que está acontecendo No Brasil Porque Os senadores Aqui Que a gente Vota Tem tudo Rabo preso Com o STF Deputado Puta que me pariu Ó Pelo amor de Deus Cara O Brasil Não Tem Solução Se você Ver o estado Do Rio de Janeiro Como está Não Tem Solução Não Não tem Solução Não tem Tem que resetar Já Está errado O código Sabe aquele programa Que você pega E vai emendando Código Versão 9 Versão 1.9.5 Você vai emendando Código 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 Enquanto vê A porra Virou um Frankenstein O Brasil é assim Reseta Vai de novo Do zero Como Eu não posso dar Minha opinião Porque a gente Não pode mais Dar opinião Você não pode mais Falar o que você acha O que você gostaria Que fosse feito Como você acha Que poderia ser feito Você pode escrever Um livro sobre isso Não sei Provavelmente não Se você não pode Falar na internet Você pode Por que você poderia Escrever um livro Sobre isso Por que você poderia Fazer um filme Sobre isso Você poderia Fazer uma música Sobre isso A gente voltou No tempo da ditadura Ou não Hoje em dia Eu acredito Que é muito pior Porque a única Forma de você Propagar Uma ideia Hoje em dia É pela internet Porque o que acontece Ali na tua vizinhança Com os teus amigos E tal Se não está na internet Hoje em dia Não está valendo Não está valendo É o que eu falei O pessoal está falando Ah mas o Elon Musk Falou um monte de coisa Do Lula Que não sei o que Do Alexandre de Moraes Eu entrei Na globo.com Globo.com Tem alguma coisa aqui? Não Então não está valendo Então não está valendo Quando aparecer na Globo Aí vai estar valendo Aí a gente vê Que agora atingiu Agora atingiu E o mundo inteiro Está sabendo Agora você fala assim É... Eu acho Eu acho O que acontece no Twitter Uma merda Uma merda Aquela porra É um esgoto É a cracolândia Da internet Uma porrada De perfil falso Os caras fazem O que querem É porra de gente Morrendo Gente pelada É uma desgraça Aquilo ali É uma desgraça O Twitter É uma desgraça Mas o... A justiça brasileira E o próprio Twitter Eles não estão correndo Contra essas coisas Eles estão correndo Contra Quem está Desafiando O sistema Estabelecido Eles não estão preocupados Com nada disso Com quem está cometendo crime Ali Fazendo fake news Ninguém está preocupado com isso Eles estão preocupados Com o movimento Crescendo Na internet Que pode acabar Derrubando o sistema De alguma forma Daqui a pouco Acredito que Já tem muitos lugares Assim Que os governos Começaram a A Agir contra o Bitcoin Imagina se essa porra Pega Imagina se pega de vez O Bitcoin Como é que Como é que o governo Vai fazer Né Imposto de renda Como é que vai ser Essa porra Não Você tem que Declarar Teus Bitcoins Cara Olha É Eu não concordo Que as pessoas Façam essas coisas Na internet Estejam ali De cara O cara fica escondido Atrás do anonimato Pra Eu não gosto Eu não gosto disso Sinceramente Eu não gosto Principalmente Quando é avatar De boneco japonês Mas aí Você vê Se você Se você está Num país Onde O governo Oprime O seu próprio povo E Pra você Cometer um crime No Brasil Basta você Querer Se você quiser Matar um cara Eu quero matar aquele cara Basta você querer matar Vocês viram aí Mataram a Marielle Viram tudo Que foi envolvido Ali Os caras não queriam resolver Não queriam resolver Estava na cara Estava na cara Que não queriam resolver E Muita gente já sabia Muita gente já sabia O que tinha acontecido Ali O que tinha sido mandando Bom Quer dizer Como é que você faz Uma denúncia Se você não tem direito Ao anonimato Ah Vou botar minha cara ali Vou denunciar Uma parada Que eu fiquei Que eu tive acesso Contra um deputado A minha cara tá lá Ah Quem é esse filho da puta aqui Pra dar um jeito nesse cara Então É Tipo assim É uma coisa muito difícil O grande problema É que as pessoas Não sabem lidar Com a liberdade Isso Cara Isso eu tenho certeza Quando vem o monarque Qualquer um ali É É Elomance Qualquer um Não A liberdade De expressão Ela tem que ser Irrestrita Pra você fazer tudo Falar tudo Que você quiser E você Expressar suas ideias E as pessoas Tem que ter o discernimento De que as suas ideias São merdas E rechaçar Igual o monarque É igual o monarque lá Não Eu defendo que exista Um partido nazista Cara Cara Se você deixar Que alguém crie um partido nazista Não duvide Não duvide Que amanhã Vai estar cheio de nazistas E é capaz de voltar E tomar o poder Não duvida Da capacidade do ser humano Então algumas coisas Eu acho que tem que ser Rechaçada sim Muita coisa tem que ser rechaçada Porque as pessoas não sabem As pessoas não tem discernimento Sobre nada Né Você vê Parece que A humanidade Ela tende sempre Pro lado mais merda Pro caminho mais merda Né Os mais merdas Aqui no Brasil Tem mais público Um monte de bandidos Estelionatários Os caras são gigantes Na internet No instagram No twitter Dando golpe nos outros São gigantes Cara Não acontece nada Aliás Crime de estelionato Também não dá porra nenhuma Então cara Olha A situação do Brasil É ridícula É ridícula E é tão ridícula Que a única pessoa Que a gente tem Que pode Trazer assim Ainda assim Um tiquinho de esperança É a porra do Bolsonaro Não tem outra pessoa Não existe outra pessoa Vocês tem noção dessa porra? Não tem Ah mas o O Chico Bento Lá Dos Minas Não Não vai Ah você acha que ele é melhor Que o Bolsonaro? Cara deve até ser Mas não vai Ah o O Tarcísio Não vai Não vai Você quer pegar Um Uma formiguinha Pra lutar contra um Caralho Um monstro gigantesco Cara Os caras estão em todos os lugares Estão na Estão na 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 mídia Estão nos jornais Nas redações de jornais Estão no twitter Estão nas escolas Estão nas escolas primárias Estão na Nos filmes Estão nos jogos Os caras estão Em todos os lugares Filho Os caras dominaram tudo 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 Qualquer lugar Que você vê hoje Os caras estão Dominaram Como é que você luta Contra essa porra Como é que você vai lutar Contra isso E parece sempre Que os caras estão Do lado errado Em tudo Cara Você vai Fim de saídinha De De bandido Caralho O bandido Preso E condenado Ele não tinha Nem que ter acesso A mais ninguém Até o fim da pena Ah mas tem que ter Visita Da família Visita íntima Foda-se O cara tem que saber Que se ele for preso Ele nunca mais vai ver Ninguém Que aí é mais o motivo Para ele não ser preso Para ele pensar Duas vezes Mas não Caralho Os caras controlando A Anatel Estamos prontos Para derrubar O twitter O acesso ao twitter É mas e o acesso Ao celular do presídio Porque vocês não Derrubam também Não 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 Aí não Aí já é Aí já é opressão Aí já é Antidemocrático Então caralho Olha a porra Do lugar Que a gente Está vivendo Cara Olha a porra Do lugar Que a gente Está vivendo A maioria Dos caras Que estão ali Dentro Caralho Já foram preso Condenado Estão envolvidos Em maracuta Caralho Filho A porra Da constituição Do Brasil É uma Porra De uma abominação Não sei quantas Emendas Porra Mais de 5 mil Emendas Caralho Olha cara Eu não quero Me estressar Eu só queria Ficar na minha Tá ligado Mas Cara Essas coisas Influenciam Direto Tipo assim A minha vida É na internet Hoje Essas coisas Influenciam direto O meu trabalho Eu já fui banido Por discurso de ódio Qual? Não sei Provavelmente foi uma piada Que eu fiz Provavelmente foi uma piada Né Eu já perdi Já tomei strike Aqui Por uma porrada De besteira Né Eu perdi o meu negócio No Aliexpress Porque o filho da puta Dobrou Um imposto Botou um imposto De 100% Nas coisas Que você compra Ah mas a gente Quer proteger A indústria nacional O cara simplesmente Fudeu A indústria nacional Porque ninguém Quer comprar mais nada Aqui no Brasil Ninguém quer comprar mais nada O cara via lá Pô essa porra aqui Custa 1500 aqui Agora custa 3000 no Brasil Ah eu não compro merda nenhuma não Que se foda Não vale a pena Pagar 3000 nisso Não vale a pena Né Por que que não diminuiu Meu porra do imposto aqui Todo mundo quer comprar no Brasil Cara Todo mundo quer poder Ir numa porra De uma loja maneira E ter acesso a tudo Não Não dá pra ter cara Não dá pra ter É tanto imposto cara Que não dá Não dá Não dá Né Quando o meu negócio Ia bem aqui Fala assim Porra agora Eu posso contratar Com dinheiro que eu pagava de imposto Cara Eu podia contratar mais 3 pessoas Mas eu tinha que pegar o imposto Assim E rasgar o dinheiro Rasga O que que volta pra mim Nada Nada Eu saio na rua com medo É Eu pago imposto pra caralho Tudo eu tenho que pagar Duas vezes O que que eu tenho O que que eu tenho De retorno Não tenho nada Se pelo menos eu Não tivesse retorno Mas eu visse Não Mas pelo menos Aquele pobre ali O cara tem O cara tem acesso a um hospital O cara tem acesso a uma escola O cara Porra nenhuma O cara tá deitado no chão Da porra do hospital O filho tá aprendendo A aula de como pichar E da E da Pirueta Do Tony Hawk Na porra da escola Tá fudido 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 Porra Olha cara É difícil cara E você ainda Vê tanta gente Aí Canalha Canalha Que ficou em cima do muro Sabia o que tava fazendo Sabia o que tava fazendo E deixou O mal Voltar E deixou o mal voltar Pô Baltar Mas o mal Você não tá sendo Você não tá forçando Muito a barra não Porra cara Será que eu tô Será que eu tô Eu peço que vocês Coloquem nos comentários Só isso Esse aqui foi meu desabafo É Precisou De um cara Lá de fora Que não deve Porra nenhuma Pra ninguém Pra poder jogar A bomba aí No mundo Né Porque quem tá aqui dentro Tem medo Tem medo Tamo junto a nós Um grande abraço E até a próxima Ui Tchau